Deus manda te dizer que é melhor te provar, te ferir, do que perder você. Vamos cantar? Vamos lá? Foi sem ensaiar, mas esses meninos vão ter que se virar. Cadê a letra? Põe aí, bora lá. Glória a Deus. Coloca a letra pra esses meninos aí pra nós cantar esse amor, tá bom? Que responsabilidade, meu Deus. Vai dando glória misturado com aleluia. Põe um pouquinho mais de agudo pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não economize teu glória, Deus. Não economize teu aleluia. Papai tá na casa. Há um tempo certo pra todas as coisas. Debaixo dos céus. Aleluia. Há um tempo de sorrir, de se ajuntar. Tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança, em que tudo dá certo. Ei, crente. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flor, existe o dia mau. E quando chegar. E quando chegar, quero observar como está a sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora. Quando a dora aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama. Filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Por que os teus planos são melhores que os céus? Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que perem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se gavela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Não se apresse, não se apresse, não se apresse, não se apresse. Não se apresse, não se apresse, não se apresse. Mas eu provo quem ama. Filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Por que os meus planos são melhores que os teus? Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que perem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se gavela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. E os dias da tua alegria já estão por mim. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar de ferido que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que perem te fazem cair de joelhos. Pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se gavela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. E os dias da tua alegria já estão por mim. Porque eu vou agir, porque eu vou agir, porque eu vou agir, porque eu vou agir, porque eu vou agir. É uma alegria, ó, prazer, honra muito grande Deus abençoe, meninos Ô glória a Deus